Sim, a água é mole e o pé é duro. Mas mesmo assim alguém consegue correr sobre água. Jordan, este pequeno rapaz da Nova Zelândia, aceitou demonstrar sua técnica milagrosa em troca de um descompromissado jantar com as Panicats. Recebendo ordens da Alta Cúpula, criamos uma competição para ver do nosso elenco quem conseguiria correr sobre água. Quem chegasse mais longe levaria o carro que o nosso patrão usa no rodízio. A última rodada foi um fiasco total. Ninguém conseguiu dar nenhum um ovo sobre água. E hoje, será que a técnica do pé chapado na água gelada vai funcionar? Não, não sei. Vamos andar! Vamos lá, Panicinha! Vamos lá, vamos gravar! Vamos gravar! Vai, Panicinha! Acorda! Acorda! Vai, Panicinha! Sai daqui! Vai, vai! Vamos andar pra gravar! Pichama! Tá suando frio? Vai, caramba! Você pediu pra fazer, agora tem que fazer! Eu não pedi pra fazer, p***! Começa a me pedir, é que eu já odeio você, você vai começar a mexer o saco, eu vou te dar uma porrada aqui. Isso tá seco, tá grosso, velho. Bom, estamos aqui para mais uma... Não consegue nem explicar o que que é! O cara fala da Sabrina, mas é pior que a Sabrina. Eu não sou apresentador, queridão. Fecha muito, por favor, tá? Tenham rugas. Corrida na água! O boleta não pôde vir e mandaram eu. Vocês não gostaram, problema de vocês. Estamos aqui com... Vanessa. Que é seu nome, não é? Moça Rota, não é? Moça Rota! Estamos aqui com a Vanessa, mas é mulher a Rota. Tá. Vamos com o Rodrigo Scarpa. Tudo bom? Primeira pessoa que me chama pelo nome, obrigado. Amando gravar com você, que você é uma pessoa que eu gosto muito. E com Mariana e Marcos, certo? Certo. A única pessoa do pânico que conseguiu andar até agora foi Dani Bolina, certo, Dani? Pô, incrível que pareça. O que você falou que as pessoas estão chamando você agora? De santa. Tem gente querendo saber onde é que é minha casa para eu abençoar. Quer para outra coisa, mas tudo bem. Você já viu, vai ter sacanagem. Você viu a matéria no ar, certo? Certo. Você tem alguma dúvida? Certo. É uma espécie de mágica ou é verdade? É verdade. Não tem nada, velho. Estou te falando. Não sei, cara, mas... Não tem nada. Eu sei, mas eu vendo, cara, a gente fica... A gente fica surpreso. A gente fica surpreso. Você vai ficar surpreso do que você vai ver ele fazer agora. Vocês podem ver ali, ali já tem a marca da boia, que foi onde a Bolina já conseguiu andar. Então, caso alguém do pânico aqui dessas pessoas consiga andar, a gente tem as outras boias aqui, que a gente marca com isso daqui. E quem ganhar esse campeonato, quem for mais longe, vai ganhar o carro que o Amilcar usa nos dias de rodízio dele. Aí sim. Ah, mas caiu. Ah, é mesmo? Vamos lá, Jordan. Ah, é mesmo? 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 Vai escorregar, vai escorregar, vai escorregar Caramba, caramba, caramba Vai, trouxa Caramba, pera, pera, mas tem alguma coisa lá Tem alguma coisa? Vai ali na boia ali Passa a mão aí, vê se tem alguma coisa Mergulha Não tem nada, não tem nada E aí, e aí, e aí, e aí Não, e aí, mano, e aí Ele não acredita em você, Jordan Não, ele não acredita Deu uma zoada no começo que eu achei que era sacanagem Congratulations, Jordan Tô com medo Do que? É água? Sei lá, se tem alguma coisa ali É, tem uma baleia que vai passar a mão na sua bunda Baleia não tem mão Vai, 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 olha lá Vai lá, vai, 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 vai Vanessa, vai Vai Vanessa, vai Vanessa Vai, vai Ela tem uma boa técnica, mas no primeiro passo ela ganhou O seu primeiro passo na água você pulou Pulei É o que ele falou, que todo mundo viu Não pode ir direto assim, ó Vai do jeito que ele explicou Vai Vanessa, vai Vanessa Vai, 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 vai Vai, 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 vai Caramba Mas vai de novo, vai sim Ela vai dez vezes até entrar uma vez direito Velocidade Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ela pulou de novo Se concentra agora Ele falou, você tá fazendo sempre o mesmo erro Você tá pulando Vai Vanessa, levanta, levanta Levanta, levanta Vai, 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 vai Eu entendi agora Agora você entendeu? Depois de cinco vezes? Depois de cinco vezes ela entendeu Vai Vanessa, vai, vai, vai Você lembra tudo direitinho que o Jordan te explicou, certo? Ela pra cima Andar normal sem pular Se eu fosse os bombeiros eu ficaria esperto agora Porque a tendência disso aqui é afundar que nem uma pedra é enorme, tá? Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai pro trás Volta Já quase caiu o anjo Deixa eu até agora entrar Porque ele aparece na vila dele Ele ganha bala de graça Ele falou na quitanda Ele falou pra aparecer Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai Vai, vai 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 Cochila até você chegar lá Vai lá bichinho Vai, vai 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 De cara Olha o que é fundo pra ela ali Bate no joelho das pessoas Coitada Não tem como fazer isso O problema é da intensidade É que a roupa está muito molhada E está muito pesada Com certeza a culpa é da roupa Com você agora Sério Você quer ficar com o álcool do restart Quero saber só alguma técnica Que ele não explicou Ele já explicou Alguma técnica extra Mas ele é muito bom É melhor do que os outros E ele precisa de uma técnica especial Light Mas pesado Puxa muito rápido Mas as soon as você atrasar a vila Vai 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 Vocês torcem pra ele Porque eu não vou torcer Porque eu não gosto dele Tá Pode ir a hora que você quiser A hora que caia Quebre a perna Vai 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 Mas aquilo lá está prejudicando Aquele Nenhuma menina Fica reclamando Você vai ficar reclamando Vai 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 Levanta Ele não está correndo como um fúria Ele está correndo como um beijo Vai lá Amigão Boa sorte Tomara que você não se machuque Vai Levanta a perna Levanta a perna Levanta a perna Ele está fazendo a dança do açougueiro Ele precisa de uma melhor vida Ele precisa de uma melhor vida Você está vendo ali a sua marquinha Foi até ali que você conseguiu andar Vai bolina Vai bolina Quero ver 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 Saiu as tetas o caramba Vai 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 Sim querido Tele e Speck Mais uma vez Ninguém pontuou Nesta rodada Somente Jordan Conseguiu andar Sobre a água Ele é um enviado Ele é um ET O pé dele é melhor Que o meu Ou o seu Sei lá Por enquanto a competição Continua Até a semana que vem Você vai voltar a semana que vem Não Se Deus quiser a semana que vem O bola já voltou Não preciso ficar Tentando me passar por apresentador Nem gravando com você Obrigado Jordan Até a próxima vez Vocês estão indo embora Então beleza Vai Vou dar um mergulhinho O que vai dar um Tchau, tchau.